A gente abre mais uma edição aqui do programa Espaço Aberto, falando sobre saúde e a campanha Janeiro Roxo, trazendo um dado de que o Brasil é o segundo país hoje com mais casos de ranceníase no mundo, que é o foco da campanha Janeiro Roxo, ficando atrás somente da Índia. Segundo o Ministério da Saúde, em 2022, foram mais de 17 mil novos casos da doença registrados no Brasil, o que representa cerca de 9% da média de 200 mil novos casos de ranceníase no planeta. Para falar um pouquinho sobre as características, os principais aspectos da doença, sintomas, tratamentos e o tabu que ainda existe sobre as questões da ranceníase, a gente recebe aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o doutor Marco Andrei Cipriani Frade. Ele é médico dermatologista, rancenologista e presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologia. Gentilmente atendeu nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, mais uma vez, é super importante aproveitar esses espaços para falar sobre a ranceníase e a comunidade, tendo em vista que tão pouco se fala sobre essa doença. Obrigado por agradecer, Lidiane. Nós que agradecemos por ter aceito o convite. Doutor, vamos lá então. Acho que começar falando sobre essa questão do tabu. ainda existe muito preconceito sobre o tema ranceníase, como o senhor comentou, ainda se fala muito pouco sobre a doença e a campanha Janeiro Roxo acaba sendo um espaço, não só para a conscientização a respeito dessa questão envolvendo o tabu, a ranceníase é uma doença registrada já há muitos anos, há séculos, na verdade, e atentar também a população para os sintomas, que são sintomas bem evidentes, né, doutor? Então, na verdade, o grande problema é que se fala mais de preconceitos em ranceníase do que de conceitos em ranceníase, né? Eu sempre digo que só o conceito destrói preconceitos. Então, esse é um problema que a ranceníase traz já de longa data e uma das grandes razões é a própria Bíblia, né? Isso, assim, que nós temos de conceitos bem entre aspas na Bíblia são histórias que muitas das vezes não tinham relação com a ranceníase, eram histórias realmente de ser... porque era uma maneira de afastar as pessoas inimigas do contexto. Então, o sacerdote dizia que se tinha lepra na época e esse indivíduo era colocado à margem da sociedade. Então, são muitos conceitos errados e as pessoas, às vezes, têm um grande problema, né, religioso de mudar a Bíblia, né? As pessoas não atualizam o que está escrito na Bíblia, então isso acaba trazendo uns estigmas que hoje, né, numa doença que nós sabemos que tem cura, tem tratamento, é disponibilizado, isso não tem o porquê nós carregarmos conceitos de uma época que não se tinha tratamento e a gente via a doença evoluir, né, para os seus graus mais avançados e nas suas consequências mais terríveis e destrutivas, né, para o ser humano. Então, eu acho que isso que precisa acabar, a gente precisa trazer os conceitos reais, o que é a ranceníase, a pessoa ficar alerta, né, para se ter o diagnóstico e o tratamento cada vez mais rápido e mais no período que realmente a gente tem condições de falar que curou a ranceníase. Perfeito, doutor. Falando um pouquinho, então, sobre o diagnóstico, qual é o grau de dificuldade do diagnóstico da ranceníase e quais são os principais ou os primeiros sinais, sintomas da doença? Então, essa questão do diagnóstico é uma questão bastante grave, bastante séria, por quê? Primeiro que nós não temos, né, a população hoje está muito acostumada a ter uma doença e ter o exame que prova que aquela doença é a doença. Eu falo que a medicina são tomé. E, na verdade, na ranceníase, muitos desses exames que nós temos disponíveis, eles são muito frágeis, eles são muito ruins, muito pouco sensíveis para diagnosticar, porque o bacilo é muito lento, a bactéria cresce de forma muito devagar e isso faz com que haja uma dificuldade imensa para que a gente consiga achar esse bicho e falar que é. Então, o diagnóstico, ele é feito a partir dos sintomas e sinais que os pacientes começam a apresentar. Mas 50% dos nossos pacientes vão ter todos os exames praticamente negativos, sabe, para o achado do bacilo, né, da bactéria. Então, isso é uma luta muito grande que a gente tem que ensinar, tem que mostrar para a comunidade o alerta sobre isso, mas, principalmente, os profissionais de saúde têm que estar sempre atentos em relação a fazer, depende muito do profissional de saúde. Eu tenho que testar a sensibilidade em uma determinada área, a ranceníase se caracteriza por fazer ilhas de alteração de sensibilidade. Então, é no meio da minha mão que eu tenho vários ramos neurais passando, eu tenho uma moeda, assim, do tamanho de uma moeda, por exemplo, é uma área só que eu passo a mão e está diferente do resto da minha mão. Então, eu falo que a gente tem que aprender a se tocar, né, a ver a nossa sensibilidade. Então, são áreas na pele que a sensibilidade vai se alterando, é a sensibilidade ao tato, ao calor, ao frio, à dor, né, e as pessoas vão perdendo essa sensibilidade. O grande problema é que isso é tão lento, né, o bacilo cresce tão lentamente, que as pessoas vão achando que essas alterações vão fazendo parte do seu envelhecer. e, às vezes, não se percebe. Vai se perceber quando eu já tenho uma área grande da mão, da perna, do pé, que eu não estou sentindo mesmo. Então, isso leva, às vezes, 5, 10 anos para a pessoa se acordar que ela tem um problema e que esse problema pode ser uma neuropatia. E aí entra a expertise dos profissionais, que muitos acham que a doença já acabou. discute-se inúmeras outras doenças dos nervos periféricos e acaba a ranceníase ficando, né, mais, né, secundariamente. O que que chama atenção? Por que que eu estou falando tanto em nervo? Porque nem sempre a ranceníase tem a mancha de pele visível. Esse é um outro problema, né, que as pessoas colocam muito que ranceníase é uma doença quase que exclusiva da pele. E não é, né? A lesão de pele, ela vai aparecer mais tardiamente. Então, a pessoa fica, muitas das vezes, com sintomas como dormências, formigamentos, dores nos nervos que não sabem a causa, áreas na pele realmente que comicham e que ficam com a sensibilidade diferente. E depois a lesão de pele aparece, porque isso depende da resposta de cada um, do indivíduo a esse bicho, né? Então, a lesão de pele, quando aparece, ela é uma lesão realmente que você passa a mão, a sensibilidade está muito diminuída, você sai da lesão, o paciente volta a sentir normal. Isso é muito característico da ranceníase. Então, um exemplo muito comum que a gente vê no dia a dia é a dona de casa, né, a pessoa que está lá nos afazeres domésticos e se queimam, né, na lateral do antebraço, por exemplo, né, toca na panela, está tocando o seu dia, e no final do dia ela vê a bolha aparecendo. Ou seja, ela se queimou, a bolha apareceu e ela não sentiu a dor da queimadora, que é aquela dor que faz a gente se defender o mais rápido possível. Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo fácil, né, é calçar o sapato e ter lá, por exemplo, um preguinho ou uma pedrinha. A pessoa anda o dia todo, não sente, vai perceber que se machucou, no final do dia com o sapato sangrando, né, tendo sangue no sapato, na verdade. Então, isso mostra o quanto a ranceníase pode tirar os seus sinais de defesa, né, porque é isso que nos protege do ambiente. Então, é uma doença bastante traiçoeira, porque ela é muito lenta, muito devagar, e as pessoas custam se perceber. E o profissional, ele tem que estar atento a fazer os testes para ver o quanto essa pessoa perdeu a sensibilidade naquela área e dizer, olha, isso aqui é lesão de ranceníase, precisa se tratar. Doutor, como é que se contrai e se desenvolve a ranceníase? Então, a ranceníase, ela é uma doença transmissível por gotículas, né, ela é por vias aéreas superiores, o bacilo fica localizado, né, então você tem que pegar de uma pessoa que tem a doença, que tem uma carga bacilar, que ele está respirando, tossindo, falando, jogando no ambiente, gotículas com o bacilo, e esse bacilo vai entrar pela narina da outra pessoa que não tem a doença, né, ele fica ali, vai depender muito se essa pessoa tem proteção ou não. Segundo a literatura, 90% da população tem uma defesa natural contra a ranceníase. Então, isso é uma relativa sorte que a gente tem. Então, esse bacilo, ele vai ficar ali, muitos vão ter eliminação disso naturalmente e não vai desenvolver a doença. 10% dessas pessoas vão sim ter a doença acontecendo. Ele vai entrar, vai ficar no núcleo de uma célula, geralmente, preferencialmente, as células neurais, dos nervinhos da nossa pele, principalmente, e ele fica ali, às vezes, 10, 20 anos, né, quietinho, mas, por exemplo, ele já está ali agredindo o nervo de forma pequena, mas ele mesmo se mantém escondido, no sentido de não alertar para não ser morto, na verdade. Então, com o tempo, com as mudanças que nós vamos tendo no nosso sistema imunológico, ele passa a ser reconhecido e aí a doença vem a se manifestar. E esse tempo é bastante variável, geralmente de 5 a 10 anos para se manifestar. Doutor, a gente tem aqui, ainda falando sobre os dados, né, do Ministério da Saúde, a gente tem um resultado preliminar do painel de monitoramento de indicadores da ranceníase. Nós começamos o programa falando sobre os dados compilados de 2022, né, a gente tem esse resultado preliminar, né, entre janeiro e dezembro de 2023, um diagnóstico de cerca de quase 20 mil casos da doença no Brasil, um aumento de 5% comparado ao mesmo período do ano anterior. Por quê, né, o que se justifica quando falamos em aumento no número de casos, há um aumento, uma ampliação na capacidade de diagnósticos, ou, de fato, a doença, teve um alastramento maior no ano passado? Então, Lidiane, absolutamente, a ideia não é essa, isso é uma coisa que é importante a gente comentar, porque isso tudo tem um efeito pandemia e a ranceníase, né, como um todo, está extremamente lenta nesse aspecto. Por quê? Em 2019, nós tínhamos 28 mil casos novos notificados e a pandemia fez nós deixarmos de notificar em torno de 10 mil casos por ano. Então, são 2020, 2021, 2022 e 2023. Só aí nós temos 40 mil casos que provavelmente estão aí e não foram diagnosticados por causa da pandemia. E esse número de 17 mil casos novos em 2022, ele é totalmente irreal, é o que recebe mesmo a notificação, mas mostra o quanto nós precisamos trabalhar em termos de campanhas de busca ativa que o Ministério da Saúde precisa investir nesse sentido, porque nós ainda não alcançamos nem os dados que nós tínhamos antes da pandemia. Então, a gente não tem que se assustar por esses números aumentando, porque nós estamos saindo de um basal totalmente irreal. Então, isso é muito sério. O Brasil perdeu 10 mil casos de ranceníase que não foram notificados a cada ano pós-pandemia. Nisso, são 40 mil casos que devem estar por aí na comunidade. Um paralelo muito claro é a tuberculose, ela, em 2022, ela já voltou aos índices que eram antes da pandemia, para você ver as diferenças em relação às campanhas, ao que está sendo feito em relação às doenças. Então, para a ranceníase, nós estamos ainda muito atrasados, precisamos não só falar de ranceníase no janeiro roxo, mas isso precisa ser uma fala de todos os meses, de todos os dias e de todas as comunidades, quer seja de baixa renda ou de alta renda. A doença está aí circulando e nós, infelizmente, nós ainda não alcançamos os índices pré-pandêmicos. Isso, para mim, é sério, porque tem pessoas doentes não notificadas. E olha que, mesmo considerando esses 28 mil de 2019, nós sempre falamos que esse número está pelo menos 3 a 5 vezes abaixo do que deveria estar, porque precisamos fazer campanhas de busca ativa. O Ministério, as prefeituras, o Estado, precisa trabalhar com campanhas de busca ativa, de ir para a comunidade e não apenas ficar esperando o dado chegar. E para isso precisa treinar profissionais de saúde, é o que a Sociedade Brasileira de Rancenologia, o nosso centro de referência aqui da USP de Ribeirão Preto, nós fazemos, que é disponibilizar treinamento aos profissionais da atenção básica. Doutora, a ranceníase tem cura? E hoje, quais são os tratamentos disponíveis para a doença? Então, a ranceníase tem cura? Ela tem se você chegar cedo. Então, a ranceníase, eu falo com os meus alunos, que não sejam hipócritas muitas das vezes, de falar que a ranceníase tem cura, sendo que o paciente já chegou com uma incapacidade instalada, já chegou com a mão que não fica mais dentro da sua normalidade, o seu olho está afetado, ele já tem uma diminuição de acuidade no lado, é o pé que está caído, a mão que está caída, que perdeu a função, não consegue colocar um óculos, os óculos não conseguem abutuar uma camisa. Então, por isso é a nossa luta, de fazer o diagnóstico cada vez mais cedo, porque quando, nessa época, eu trato, realmente essa doença tem cura, porque ter cura não é só matar bacilo, cura no contexto maior é eu resgatar o paciente nas suas condições de saúde da normalidade, quer seja física, mental, psicológica, social, entendeu? Então, muitas das vezes, o paciente que já chega para mim porque ele teve uma agressão no nervo e ele já não consegue se alimentar sozinho, por mais que eu mate o bacilo que está agredindo esse nervo, ele já está incapacitado. Então, é isso que eu sempre falo no sentido do alerta, do diagnóstico cedo, tratamento cedo, e sim, a cura é possível, e o paciente pode ficar isento de qualquer sinal, qualquer sintoma relacionado à rancenia. E é isso que a gente quer e que a gente busca. Rapidamente, só para a gente finalizar, doutor, a transmissão, o senhor comentou que é uma doença que atinge todas as camadas, né? A transmissão, ela acaba sendo um pouco mais facilitada em ambientes de vulnerabilidade social, e aproveitando que estamos falando em transmissão, como é que se evita o contágio? Então, na verdade, assim, não tem como se evitar o contágio, sendo o país endêmico. O que mais é eficaz para parar a doença é tratar o paciente doente, né? Porque, por mais que temos trabalhos mostrando a história do tatu, a história de esquilos, que tem encontrado bacilo, mas ainda não há na literatura nenhuma evidência que a gente pegue rancenias e desses bichos. E sim, é de homem doente para homem saudável, né? Homem que eu falo humano, né? Então, esse é um ponto. Então, assim, a relação com a vulnerabilidade social é o convívio em aglomeração, né? Nesses ambientes de... A gente não tem, em ambientes de vulnerabilidade, casas com sete cômodos, né? Nós temos um cômodo morando sete pessoas, né? Então, a transmissão nessa faixa social é maior por causa desse convívio aglomerado. Porque se a bactéria é transmissível pelo ar, pelo falar, pelas gotículas, se eu lanço essas gotículas, elas ficam ali sete pessoas dividindo o mesmo espaço, a transmissão é muito maior, muito mais fácil. Não quer dizer que a pessoa que more, um indivíduo numa casa de sete cômodos, se ele morar sozinho do início ao fim da sua vida, realmente, né? Mas a gente não mora sozinho, a gente não vive sozinho, né? Então, ele tem risco de pegar a doença, geralmente pega a doença com uma carga bacilar muito baixa, porque foi, às vezes, algum contato eventual, às vezes, um contato profissional que não é tão prolongado, e isso faz com que essa carga pequena de bacilo demore muito mais tempo a se manifestar, porque o bacilo é lento para se multiplicar. diferente nesses ambientes de vulnerabilidade, porque são muitos bacilos ali, e quando a pessoa respira esse bacilo, né? Aspira esse bacilo na sua inspiração, ele acaba começando a doença com uma carga já alta, e aí ele vai ter uma evolução mais rápida dos sinais e sintomas, dos sintomas e sinais, na verdade, da doença. Mas, bacilo, eu sempre falo, bacilo não escolhe conta bancária, não escolhe título, não escolhe profissão. Muitas das vezes, nós temos, eu tenho muitos pacientes de alto poder aquisitivo, classe AA, e que estão aí há 10 anos buscando, né, tratar-se das suas dores, das suas dores neurais, das suas neuropatias, e que pensaram-se até em rancenias, mas como todos os exames foram negativos, não fizeram tratamento para isso há 10 anos atrás, e infelizmente são pessoas com poder aquisitivo alto, já aleijadas, né, já incapacitadas, por exemplo, muitas das vezes usando órteses plantares, né, órteses na própria mão, porque o diagnóstico não foi feito a contento, né, no tempo certo para se tratar e realmente poder dizer que teria cura. Então, nesse caso, a gente tem que ficar muito atento, porque muitas das vezes o preconceito aí é achar que a ranceníase só atinge a população mais pobre, que não é verdade. Campanha Janeiro Roxo, esse foi o tema aqui do nosso programa Espaço Aberto, gravando com o doutor Marco Andrei Cipriani Frade, ele é médico dermatologista, rancenologista e presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologia, gentilmente compartilhou conosco orientações e informações sobre os aspectos da ranceníase, ranceníase, sintomas, sinais, tratamentos e os tabus ainda envolvendo a doença. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Diana, eu agradeço. Só queria fazer mais uma pontuação, posso? Em relação ao tratamento que você me perguntou, o tratamento que existe, ele é disponibilizado no SUS, é um tratamento à base de antibióticos, então, tratar com antibiótico e ver mudanças dos seus sintomas neurológicos, isso é um indicativo que você está tratando a doença certa, que é a ranceníase. Nós temos outros tipos de antibióticos que podem ser usados, sim, mas em casas mais especiais. O tratamento é gratuito em toda a rede do Sistema Único de Saúde. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre ranceníase para a comunidade. Forte abraço. Obrigada, doutor. Nós aqui agradecemos. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá. TV Câmara Bauru. Até a próxima.